Hoje eu vim dizer que não posso viver, sinto a misericórdia e que eu dependo só de ti. Eu posso te percebendo a mão em cada detalhe da minha história e que Deus cuidado bem de nós. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra atribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir te entregar minha oração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra atribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir te entregar minha oração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dar vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Se você tem o que dar vida pro meu coração.